Mais de 38 mil militares vão atuar nas ações de segurança durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. Além de acompanhar os atletas, eles farão também a segurança de chefes de Estado que vierem ao Brasil para as competições. O esquema de segurança para os Jogos Olímpicos foi o tema de uma coletiva de imprensa que reuniu representantes do Exército, Marinha e Aeronáutica em Brasília. Os números representam a dimensão do evento. Segundo o Ministério da Defesa, 38 mil militares vão atuar em 65 campeonatos e 4 cerimônias durante as Olimpíadas na proteção de 100 chefes de Estado e 15 mil atletas de 205 países. O chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas afirma que os militares vão repetir o padrão de segurança de outros grandes eventos, como a Copa do Mundo. Os desafios eu acho que são maiores, mas tenha certeza que as nossas experiências também são maiores. E como eu disse a vocês, a palavra integração, ou seja, justiça e defesa juntos, saberão enfrentar todos esses problemas. Na área da Polícia Federal, especializando-se na parte internacional e na nossa área, especificamente de defesa, procurando dar o máximo para que toda a população tenha a mesma segurança da Copa. E antes do início dos Jogos Olímpicos, no ano que vem, os militares participam dos 44 eventos teste e ainda dos 100 dias de revezamento da tocha olímpica, que vai passar pelas 27 capitais do país. Para saber mais sobre os preparativos das competições e sobre os jogos, acesse brasil2016.gov.br.